Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez mais um vídeo aqui de BF4 no canal, esse ano na gameplay, o jogo tá meio bugado, parece, mano, clicando tudo na tela, mais uma gameplay aqui de BF4 no canal, deixa eu puxar lá pra frente lá, porque aqui nós pegamos o tanque pra ruxar e morrer, mano, matar alguém é lucro, se eu matar alguém de tanque é lucro, deixa o likezão aí se puder pra fortalecer o canal aí, beleza, se inscreve se for novo, tamo aí na espera do 2042, é, tá bugadão, mano, esse jogo. O 2042 aí, que promete ser um bom jogo, mano, que promete ser um bom jogo, se não for bugado igual a beta, né, tá tranquilo. Enfim, vamos puxar lá pra frente mesmo, cara. Esse mapinha aqui que é o Fronteira Caspiana, o mapa do BF3, chegou nesse jogo aqui por DLC, né, e aí tamo aqui na gameplay, mano, tamo aqui na gameplay, tamo tranquilo aqui, velho. Opa, já chegou um. Ih, rapaz, acho que eu vou focar em matar o rapaz ali primeiro, ó. Aí, pra ser que eu não ia conseguir. Toma, puta. Vamos, Timmy, se não é focar, não é ganhar. Ih, ele ficou preso, olha que bonitinho ele preso lá. Ficou presinho, mano. Sacanagem que fizeram com ele, velho. Sacanagem que fizeram com ele. Opa, tem outro inimigo aqui. Pera aí, não adiantava atirar ainda agora. Tu vai perder, velho. Tem dois rapazes contra você? Tá pensando que você vai fazer o quê? Vai fazer milagre? Tem como não. Você tá ferrado, querido. Isso aqui tá parecendo World of Tanks, né, velho. É só tank fight, é só tank fight. Tá, tamo de boa aqui na frente, mano. Esse é o espírito, ruxar de tanque. Aparecer alguém e matar? É normal. Matar você, puto. Ih, vai chegar longe com isso aí, não, louco. Pode me dar uma carona? Não posso te dar carona, não. Pode ficar tranquilo aí. Ó, liberei algum esquema pro tanque, velho. Liberei algum esquema ali pro tanque. Tem uma rapaziada pra cá. Eu tô com receio de ir ali pra água e ferrar o tanque, tá ligado? Tudo bem que isso aí parece uma lagoazinha que passa... Que passa até um bebê, consegue passar ali tranquilo, mas... Eu não vou arriscar, não, mano. Eu não vou arriscar, não. Nunca se sabe. Não é verdade? Ó, o mano aqui, ó. Ainda mandou a bazuca. Puto. Ah, não. Aí eu que tô ferrado. Agora eu que tô ferrado aqui. Mas eu vou matar esse puto. Ah, mano. Que merda que eu fiz também. É porque eu não tinha como ganhar, velho. Eu não tinha como ganhar. Ele já ia detonar o tanque, ó. Ele já detonou o tanque. Mais uma paulada ali. Paulada. Mais um ataque e ele detonava o tanque, velho. Pô, mas... Não, eu queria nascer com o teammate. Essa parte aqui eu acho que é a mais clássica desse mapa. Que era justamente onde rolava o TDM. No Caspian Border lá no BF3. Bem clássico, bem clássico. Tá, vamos ruxar lá pra frente. Será que veremos mais mapas do BF3 no 2042? Porque, tipo, tem dois mapas, né, do BF3 lá no portal, pelo menos. Não sei se vai estar disponível no multiplayer padrão. Mas será que vai chegar mais? Pô, aqui tá difícil, mano. Vou tentar avançar pra frente mesmo. Vamos avançar. Ah, tem um rapaz aí. Pode deixar, velho. Não é focar na detona aí. Se bem que meu tiro não pegou não, mas... Eu vou até com a arma na mão, porque caso apareça alguém... Aê, detonaram. Mas... Nossa, esse daí é igual esse cara que eu quero jogar de tanque. É igual esse cara que eu quero jogar de tanque. Eu só ando pelas beiradinhas, assim, aquele negócio bonito. Tá de brincadeira. Pô, não tem um tanque pra me pegar do meu time, cara? Pô, porque tá uma bosta de avançar ali a pé. Tomando tiro dos putos. Não tem... Opa, opa. Pera, aqui rápido, rapaz. Tem que ser ligeiro. Tem que ser ligeiro. Tá, vamos ruxar ela de novo. Esse puta aqui tá tranquilo. E aquele ali? Opa, vai ficar desviando então, tanque? Ô... Pilantra. Piloto safado. É, eu não sei como xingar um cara de avião, véi. Tanqueiro eu chamo de tanqueiro mesmo. Tanqueiro corno, esse tipo de coisa. Mas avião eu não sei, não. Ainda não criei uma boa... Um bom xingamento, uma boa ofensa aí pros caba de avião. No caso eu tô aqui de tanqueiro. Mas não tem problema não. É momentâneo. É momentâneo. Véi, será que aquele mano tá pra lá ainda? A merda é que eles têm o... Que a maioria dos caras que jogam tem aquele bagulho verdinho. Aquela luz verde. Que você pode atirar nele que não vai dar dano. Eu vou vir até por aqui. Aprendendo com os inimigos aí, ó. Mesma estratégia. Que aí ele não toma hit, tá ligado? Calma aqui, ó. Eu fui burro, né? Não, 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 mano. Você tá indo pra onde? Tá muito alto, tá muito alto. Com essa altura aí a queda vai ser maior. É melhor você andar no baixinho assim, né? Toma. Caceta, detonaram o bagulho ali. Tá louco, meu irmão. Ó, mano ali. Cadê você? Cadê ele? Ele se escondeu ali atrás. Ah, eu não vou ficar gastando... Gastando tempo com ele, não. Aqui é perigoso. Aqui é perigoso que vai vir tanque dali. Logo, logo. E não vai demorar muito não, inclusive. Véi, vamos na loucura, cara. Vou ficar perdendo tempo. O quê, véi? Chegar aqui na loucura aqui, ó. Com um tanque no meio da bandeira do time inimigo mesmo. Ah, mas não tem ninguém? Oxe, eu não comecei a pegar a bandeira e não tem ninguém. Não vi ninguém. Só se o rapaz tiver escondido em umas predinhas aí, nos matinhos. Ah, nós pegamos aquela. Ó, tá todo mundo aqui. Só que eu não vi ninguém quando eu tava aqui. Ah, encontrei. Olha que beleza. Olha que beleza onde que a rapaziada está. Olha que beleza onde a rapaziada está. Você vai dar snipada no tanque? É só pra saber mesmo. Parece que ele queria dar snipada no tanque, né? Ninguém ali não. Opa, na frente, na frente. Time. Time, time. Nossa senhora. Tomou. Achei que não ia pegar nele. Às vezes você atira perto, mas o raio de explosão não é tão... Não é tão abrangente, eu diria. Palavra complicada, né? É. O jogo é doido. Estamos safe aqui, teammate. Tranquilidade. Tranquilidade. Mas é pra cá que o pessoal vai nascer mesmo. Não, fica de boa. É você? Pilantra. Fica de boa aí, bicho. Como é que não acertou eu ainda o explosivo dele? Ainda bem que não acertou, na real. Tinha um mano aqui, eu vi no mapa. Pegou ele aí, meu brother? Mas acho que o teammate pegou ele. Onde é que está os tanques do inimigo? O bom é que tem dois tanques aqui do meu time. Eu e esse mano. Espero que ele saiba jogar. Olha lá, olha lá, olha lá. Achei o tanque do inimigo. Só que ele vai ficar lá na distância, né, puto? Vem pra cá, vem pra cá. Merda que eu... Como é que está me acertando isso? Inacreditável. Anda, velho. Não fica enrolando, não. Fica enrolando, não. Ô tanque do meu time. Vou falar uma coisa pra você, mano. Tem um tanqueiro vindo aí. Fica tranquilo aí, cara. Toma cuidado. Cuidado. Ô, estamos de boa aqui. Eu não vou avançar muito aqui depois desses portão, porque eu vou morrer, mano. Fácil, fácil. Ali eu vou ser destruído. Tudo bem que eu não ligo tanto se eu estou vivo ou estou morto de tanque. É óbvio que eu ligo, mas... No caso, eu jogo avançando igual um imbecil. Ah, tem medo. Você pegou ele? Mas também não nesse nível, né? Não nesse nível. Ó, mano, aqui. Tem mais de um. Tem um ali atrás. Tem um pra lá. Pô, velho. Não posso dar mole, não. Vou tentar pegar aquele atravessando ali. Errei tudo, cara. Ó, tem inclusive mina de proximidade ali. Aqui dá pra pegar ele, ó. Tranquilo. Obrigadão. Opa, tem um amiguinho dele. Olha que beleza. Cadê? É tu? Grande bosta que você fez. Isso, isso, teammate. Perfeito, mano. Caraca, o bicho é bom mesmo. Cabuloso. Aqui, teammate, fica tranquilo. Esse daí não vai nem... Ele te matou? Não. Se eu te matasse, ele ia ver, mano. Ele ia ver. Matando meus parceiros de gameplay. Hila nóis. Hila nóis. É isso, meu irmão. Vou pegar aqui a bazuca. Ó, um teammate acabou de morrer aqui. Boa, teammate. Pô, brigadão, mano. Se quiser vir comigo aqui, é nóis. Opa, viu alguém? Aí, atropelado. Ou não, o teammate pegou, né? O teammate pegou. Ou ele escapou. Mano. Eu passei por ele, velho. Eu atropelei ele. Consegue pegar ele também? Porque eu não vi onde ele tá, não. Achei. Fica aí, pô. Fica aí. Ah, tá aí, então. Beleza, beleza. Beleza que não matou ele ali. Beleza que não matou ele ali. Maravilha, velho. Tranquilo. Tranquilo. Não, fica aí de boa, então. Já que é pra ficar de boa, fica aí de boa. Eu vou nascer na infantaria aqui pra dar uma... Diferenciada. Porque eu fiquei um bom tempo ali com o tanque até. Pô, pra subir ali é bom por aqui, né? Ó, tem um mano ali. Caraca, bugou. Dei um toquinho. Vingança, inclusive. Dei um toquinho errado no analógico. Brincadeira. Tamo chegando, time. Ih, eles pegaram mais bandeira. Ah, jogadorzinho de DMR. Fica aí, jogadorzinho de DMR. O que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Tô nem aí pra sua gameplay. Só vou arrumar um lugar interessante pra nascer aqui. Não tem nada de interessante. Ultimate, você fica esperando pra pegar, camperando. Brincadeira. Tinha até animado já. Não, 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 não. Fique de boa, fique de boa. Ah, mano, é o cabo da DMR. Não é? Não sei, mas tomou. Quero nem saber. Alguém vai tá mirado aqui já. DMR, o esquema é... Calma, calma, calma. É dar aquelas... Ah, nossa, mano. Ele vai ficar só ali. Ele vai ficar só ali. Na real, esse é outro, né? Na real, esse é outro. O negócio é ficar indo pros lados. Quando o cara tá de DMR, talvez funcione. Boa, o time pegou ali mais uma bandeira. Eles tão com duas. Temos a A. Então tá de boa, cara, pra gente. Pô, vou tentar fortalecer aqui pra detonar esse tanque. Pra direitinho aqui, né? Ah, daí, boa. Pô, mas ainda vai ter que focar muito o teammate pra detonar ele, velho. Porque eu não tô com um firepower pra detonar sozinho, não. Mas até a gente ficou aqui, o teammate tá, né? O teammate tá. Opa, tem mais um aqui? Nem deu tempo de chegar. Olha que tristeza. Pera. Aparece aí, bonzão. Aparece aí. Ele vai detonar o tanque do meu time. Mas eu não vou deixar, não. Não vou deixar, não. Tá pensando que é o que isso aqui? Isso vai ficar de longe com essa sua DMR aí? Detonando tanques? Brincadeira, né, amigo? Brincadeira, né, amigo? Bora, vou pegar esse carro. Esse carro já tá ferradão. Mas vou pegar ele e vou dar uma avançada aqui pra B. Vou ir com ele até lá, não, mano. Só pra dar uma aproximada aqui mesmo, saca? Vai ser esse esquema. Opa, calma aí. Vai lá, carro. Esse sniper aí tava na onde que eu não vi? Ele tá tentando me matar ainda, velho. Ele tá tentando me acertar ainda, velho. E eu não sei quem é. Só sei que eu tô escutando tiros. Não faço ideia, cara. Tô perdido aqui. Não faço nem ideia pra onde olhar. Isso é uma bosta. Valeu aí. Tamo de um MP 45, tá? Não sei se eu falei anteriormente. Mas tamo aqui de um MPzinha. Tá tranquilo, teammate. Não deixa o meu time tomar assim, não, velho. Só que toma conta aí, mano. Porque eu tomei conta de você, agora é a sua vez. Tá de boa. Vamos pegar, vamos pegar essa aqui. Pegar essa aqui, os caras ficam só com uma. Se bem que eles tão pegando a C lá. Só no estoquinho da gameplay. Cês manja, né? Cês manja. Vamos pra cá. Ah, o Sniper lá. Fica aí, Sniperzinho. Fica aí, Sniperzinho. Olha a quantidade de inimigo que tá nascendo ali. Dá um ligo, mano. O que me matou morreu, né? Ou ele tá curando ali? Não sei. Aparentemente ele morreu. Estão, inclusive, pegando a A. Vou nascer aqui pra tentar defender. Pô, nasci no campo aberto. Fim de carreira. Tá, tem medo de tomar o tiro ali. Achei. Boa. Ô, helicópterozinho. Chega pra cá. Chega pra cá. Nossa, como não pegou. Tem medo de acertar, né? Como não pegou, mano. Na hélice ali. Não faz sentido. A hélice é helicóptero também. Ele tinha me visto. Por que ele não me esperou olhando pra cá? É, aí eu tô morto. Vou nem tentar trocar, velho. Vou nem tentar trocar. Não tinha o que fazer. Campo aberto. 100 de vida. 100 de vida. É, agora tem medo de estar ali. Se eu estivesse junto ali, era nóis. Ou vou nascer pra cá de novo. Será que vale? Esse jato aí eu não vou fazer nada. Então não adianta eu pegar. O jato é pra pulcos. O jatinho é pra pulcos. Ele tá na onde esse, mano? Ah, achei você. Olha que beleza. Fica... Vai correndinho. Você... É, não fugiu. Mas passou perto. Parabéns. Próxima vez você consegue. Bora, bora, bora. É isso, tanqueiro. Tanqueiro aqui. Eu de engenheiro. Ah, o bicho vai fugir. Eu de engenheiro é nóis. Pega ele na corrida aí, tanqueiro. Deixa ele fugir não, mano. Deixa ele fugir não. Porque eu tô chegando já com a bazuca na mão aqui. Mas não vou com a bazuca na mão não, na real. Cara, ele vai tentar correr até... Até a PQP lá. Toma aqui, lindão. Desativado. Beleza. Vai pra onde que esse tanque respeita o joguinho? Boa. Pegaram. O MP tem um dano absurdo, né, velho? Deu umas duas rajadinhas. Nem pega todos os tiros e... Tira mais de 75 já do rapaz. Uma boa arma pra essa gameplay de spam, eu diria. Spamando o tiro. Aí, finalmente. Escutei barulho aqui. É, eu tô falando que eu escutei barulho aqui. Você chega toda assim pra cima de... Boa. Linda, linda a gameplay. Quer essa sua gameplay aí? Ô, sniperzinho. Infelizmente, infelizmente, sniperzinho. Como é que tá a situação aqui? Dá pra ir mais. Ah... Tem nada aqui. Tanqueiro lá. Dá pra vir por cima aqui, ó. Dá. Só que tá tudo detonado. E tão tentando sniper aí também não sei quem. Ah, olha ali, ó. Fica aí, sniperzinho, então. Caraca, mano. Esses putos tão com sorte. Esses putos de DMR. Eles tão com sorte, velho. Fica aí que... A sorte uma hora vai acabar. Só que eu nasci na onde? Ah, eu nasci mais ou menos onde eu morri, né? Eles tão lá naquela torre. Será que dá pra detonar aquela torre? Dá uma bazucada lá e quebrar essa merda? Tudo que é ponto de campeonagem, eu acho que deveria ser destruível. Opa! Tá tendo uma boa visão daí? Acho que esse daí não tá nem olhando pro jogo. Botou o boneco ali e foi fazer um chocolate. Foi pegar um cafezinho. Nossa, pinando tudo. Toma aqui, lindão. Tem mais um. Tem mais um aqui na frente. Cadê? Matou ele, Timit? Ou ele correu mesmo? Fugiu? Hum, aqui eu vou... Aqui eu tô morto já. Não sei por que eu vim por aqui. Imbecil, mano. Toma tiro do outro lado, mas é óbvio. Mas é óbvio. Caraca, mas aí ele me deu um tiro só. Tirou tudo isso. Tá pegando essa na distância. Tô falando que essa daqui é boa na distância, véi. E aí, cidadão? Ah, vai pensando que é fácil assim. Ah, vai pensando que é fácil assim. E você? Tá de brincadeira esse time inimigo, hein? Nossa, eu ia atacar uma bazuca no carro. E olha quem me matou. Visor termal. Cano pesado de pé. Combo laser luz. Esse manja é do jogo, velho. Esse daí é um professor de criação de classes. Com toda certeza. Pô, eu vou lá de novo. Ali tava legal. Pra mim que achei que eu tava basicamente morto já. Consegui levar uma rapaziada ainda. Isso aqui não é gente não, né? Aquele carro que tava lá não tá mais não, né? Bom, tanqueiro. É o seguinte, mano. Vamos avançar ali, né? Pega a rapaziada. Tá bom que o tanqueiro vai avançar. Ele não é doido igual eu, não. Que isso, mano? Que isso, cara? Tem nem vergonha na cara, não? Fica tranquilo aí. Deixa eu atravessar o riozinho. Mas vai acabar já a partida. Eu espero aí que vocês tenham curtido a gameplay. Partidinha basicamente completa aí de conquest. Ficamos 30 barra 10. Foi uma partida decente. Mapinha bem clássica e icônica aqui da franquia. Até o próximo vídeo, então. Até mais. Fui! Tchau! Tchau!